Oi, olá gente bonita, tudo bem com vocês? Você que tá chegando aqui agora, você que não me conhece, meu nome é Jânia, eu sou psicóloga social e nesse canal a gente só fala sobre psicologia. Às vezes eu falo sobre outra coisa. Se você se sentir à vontade e quiser fazer uma gratidão, eu vou adorar. Não esqueça de ativar o sininho, se você se inscrever. Sabe por quê? Porque tem uns anjos no YouTube que eles só entendem que eu postei um vídeo, se você ativar o sininho aí ele te avisa, sabe? Tipo igreja, assim, que a gente só sabe que tem que ir pra missa quando o sino badala. O YouTube é igual. Nosso tópico de hoje é sobre um transtorno da personalidade chamado limítrofe. O nome dessa doença inclui essa palavra incomum por razões históricas. No passado, as doenças mentais eram categorizadas como psicose ou neuroses. Quando os psiquiatras escreveram pela primeira vez sobre o distúrbio de personalidade borderline, ele não se encaixava em nenhuma categoria. Então, eles decidiram que pertencia a uma linha imaginária entre esses dois grupos da doença. e daí ficou com esse nome, limítrofe. Que foi, eles achavam que era um pouco de psicose e um pouco de neurose, mas não era nem neurose nem psicose, por isso eles deram esse nome. O manual de diagnóstico diz que você deve observar esses sinais. Se eles duraram muito tempo ou tiverem um grande impacto na vida diária dessa pessoa. O transtorno de personalidade borderline. Esse transtorno de personalidade afeta cerca de 2% dos adultos. Pode-se se manifestar como instabilidade do humor, dificuldade de relacionamento interpessoal e alta taxa de auto-lesão e comportamento suicida. O transtorno da personalidade borderline é uma doença mental grave caracterizada por instabilidade generalizada no humor, relações interpessoais, auto-imagem e comportamento. Essa instabilidade muitas vezes perturba a vida familiar e profissional e prejudica o planejamento a longo prazo e o senso de identidade desse indivíduo. Pessoas com transtorno de personalidade borderline, o limítrofe, originalmente pensada que elas estão na fronteira entre a psicose e a neurose. Eles sofrem de dificuldade de regulação emocional. Eles exibem alta taxa de auto-lesão. Corte, tentativa de suicídio, ou suicídio consumado. Esse tipo, o suicídio acontece mais entre os jovens. Tende a diminuir a vontade de suicídio com a idade. Esse tipo de transtorno é mais comum em mulheres do que em homens. 75% desses casos são diagnosticados em mulheres. Normalmente, as pessoas diagnosticadas com esse tipo de transtorno precisam de tratamento médico intensivo. sempre, 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 extensos mesmo, extensos, extensos. E esse tipo de transtorno, ele responde por 20% das internações psiquiatras. No entanto, com o tratamento, muitos melhoram e acabam tendo até uma vida produtiva. Mas isso, gente, é se tiver cuidado. Pessoas com esse transtorno podem experimentar crises violentas de raiva, de agressão, depressão e ansiedade, que podem durar de algumas horas ou alguns dias. Isso pode ser associado a episódios de agressividade impulsiva, automutilação, abuso de drogas ou álcool, distorções em seus pensamentos. Eles têm dificuldade em ter um plano de carreira, emprego, amizade, identidade e, principalmente, valores. Eles se consideram fundamentalmente ruins, pessoas ruins ou indignas. Eles acham eles mesmos assim. Eles se sentem entediados, vazios e injustamente incompreendidos ou maltratados. Eles se acham, não é que as pessoas façam isso com eles. Eles têm pouca ideia de quem são eles e, quando eles ficam isolados, esses pensamentos, essas crises pioram. Embora eles possam desenvolver vínculos intensos, mas é sempre tempestuosos. A atitude deles em relação à família, aos amigos e entes queridos pode mudar repentinamente de idealização. Mesmo na hora que eles amam, eles já desvalorizam a pessoa com raiva intensa e antipatia. Eles podem formar um apego imediato por alguém que eles acabaram de conhecer e idealizar outra pessoa. Eles mudam de humor, assim, de uma forma muito intensa, o que é uma coisa perigosa. Eles têm uma ambivalência, sabe? Dois estados contraditórios a tudo e, ao mesmo tempo. Eles são muito sensíveis à rejeição, reagem com raiva, angústia, separação. É um negócio sério. Eles têm pensamentos negativos, assim, de uma hora pra outra, se alguma coisa der errado. Eles têm medo do abandono. Eles não se sentem, às vezes, conectados emocionalmente com as outras pessoas. E, às vezes, eles ficam fisicamente ausentes. Fica perdido. Se sente sem valor. Eles têm comportamento impossível. Eles fazem gastos excessivos. Eles têm compulsão alimentar por sexo, por alimento e por sexo. E esse transtorno, ele pode ocorrer junto com outros, como bipolar, depressão, transtorno da ansiedade, abuso de substâncias e outros transtornos da personalidade. Ele é tão perigoso que ele pode vir associado a outro tipo de transtorno. Então, eu preciso cuidar dessa pessoa com muito, muito, muito cuidado, muito amor, muito carinho. A doença se faz o diagnóstico, mas as causas são difíceis de serem associadas. Mas, também, ela pode ser genética, predisposição genética. E esse tipo de transtorno é cinco vezes mais comum entre pessoas e parentes biológicos próximos. Por isso que se diz que ele tem em alguma porcentagem na genética da pessoa. Alguns estudos mostram que esse transtorno relata uma história de abuso, negligência, abandono ou separação quando crianças. 40% a 71% dos pacientes com transtorno da personalidade borderline ou limítrofe relatam tecidos abusados sexualmente. Então, os pesquisadores acreditam que esse transtorno resulta de uma combinação de vulnerabilidade individual, estresse ambiental, negligência ou abuso quando crianças, pequenas e uma série de eventos que desencadeiam o início do transtorno quando jovens ou adultos. Esse tipo de pessoa que sofre desse transtorno, ele é mais vulnerável e propenso a serem vítimas de violência e outros crimes. Esses incidentes podem resultar em ambientes prejudiciais bem como impulsividade da vítima, mau julgamento na escolha de parceiros e no estilo de vida. A neurociência está revelando mecanismos cerebrais subjacentes à impulsividade, instabilidade, humor, agressividade, raiva e emoção negativa vistas nenhum paciente borderline. estudos sugerem que pessoas predispostas à agressão impulsiva têm uma regulação prejudicial de circuitos neurais que modulam a emoção. amígdala do cérebro. uma pequena estrutura em forma de uma amêndoa é um componente importante do circuito que regula a emoção negativa. em resposta há sinais de outros centros cerebrais que indicam uma ameaça percebida a amígdala controla o medo à excitação que pode ser mais pronunciado sobre a influência do estresse ou de drogas ou de álcool. essas áreas pré-frontal agem para amortecer a atividade desse circuito. Estudos recentes de imagens cerebrais mostram que há diferenças de individuais na capacidade de ativar essa região do córtex pré-frontal pode que se acredita estar envolvidas em atividades inibitórias predizem a capacidade de suprir emoções negativas serotonina noradrenalina e acetilcolina estão entre os mensageiros químicos desses circuitos que desempenham um papel na regulação das emoções incluindo tristeza raiva ansiedade e irritabilidade e os médicos estão pesquisando a amígdala do cérebro para entender essa doença porque se encontrou nesses estudos alguma luz que leva a esse sentido drogas que aumentam a serotonina podem melhorar os sintomas emocionais do portador de transtorno da personalidade borderline ou da mesma forma drogas estabilizadoras do humor que são conhecidas por aumentar a atividade gaba o principal neurotransmissor inibitório do cérebro podem ajudar as pessoas que experimentam mudança de humor parecida com esse transtorno essa então ela pode ser controlada da mesma forma que a gente pode controlar a diabetes ou a pressão alta o tratamento desse transtorno borderline ou limítrife inclui psicoterapia medicamento grupos de apoio par grupo de parceiros e familiares a psicoterapia de grupo individual tem se mostrado bastante eficaz do tratamento para muitos pacientes a psicoterapia é o tratamento de primeira linha para um uma pessoa que sofre do transtorno borderline e várias formas de terapia como terapia do comportamento dialética terapia baseada na mentalização terapia cognitiva comportamental que é a terapia que eu estou estudando psicoterapia psicodinâmica e tem sido estudado e comprovado eficácia quando é aplicada essas terapias aliviam os sintomas os tratamentos farmacológicos são frequentemente prescritos com base no sintoma alvo específico mostrado pelo paciente né se ele é um pré-suicida ou se ele vai só se machucar então para cada tipo de sintoma tem que ter um tratamento as drogas que melhoram o humor quando está deprimido drogas antipsicóticas também pode ser usada quando se descobre que o paciente tem distorção do pensamento porque isso diminui a ação agressiva e mutiladora ou suicida do paciente né então assim eles têm ansiedade em excesso usa indevido de álcool usa indevido de drogas fuma compulsivamente tem depressão transtorno de déficit de atenção e hiperatividade na infância tudo isso está incluído nos sintomas do borderline apesar de eu estar estudando terapia do comportamento cognitivo que trata esses tipos de doença eu não vou trabalhar nessa área vou só fazer o curso mas não vou trabalhar porque eu sou muito preocupada e eu conheço muitos psicólogos a maioria né sempre está precisando de ajuda de colegas pra porque de tanto você tratar doenças é o que eu digo gente às vezes somos obrigados pela profissão como eu tenho outras áreas que é a inteligência personalidade mas a outra área da personalidade não a área doentia e relacionamentos de família amorosos pra mim é muito mais fácil lidar com essas coisas do que com as doenças psicóticas neurológicas né eu realmente estudo porque eu sou assim eu quando começo uma coisa eu vou até o fim então eu estudo todas as áreas da psicologia né mas a minha área de que eu me dedico pra trabalhar é inteligência e a formação da personalidade pra integrar o sujeito na área profissional o indivíduo na área profissional beijo no coração fica com Deus desculpa o vídeo longo mas realmente determinados tipos de transtorno a gente tem muita coisa pra falar e borderline é o limítrofe é um transtorno muito difícil da gente comentar em pouco tempo beijo no coração fica com Deus esquece não gratidão